Oi gente, estamos aqui no intervalo de uma apresentação super importante aqui dentro da Natura. Eu quero reforçar para vocês esse grande lançamento, o novo K, que é o primeiro del parfum da marca Kayak. E olha, super importante, embalagem incrível, clique, mas tem uma dica, assim, para não deixar nenhuma dúvida. Este daqui é um novo perfume, uma nova fragrância. E olha, só para vocês acharem que eu estou louca, este daqui da parede é o Kayak. Ele continua, ele está na revista, ele tem o Aventura, ele tem o Urbi, ele tem o Pulso, é o nosso Kayak. E tem até o Extremo. E agora nós temos também, cara, uma outra fragrância, um caminho olfativo novo para o Brasil, que é o Aromático Intenso. Eu não sei se vocês já sentiram, mas ele tem o DNA fresco do Kayak, com a fortaleza das notas amadeiradas, o que faz a sua duração de 10 horas. Aproveitem, o Ciclo 14 está imperdível. Muito escasso para vocês. Vamos causar? Beijo!